E aí, rapaziada, é o seguinte, vocês ficaram sabendo o que aconteceu, né? Você ficou, Bruna? O famoso comedor de casadas aí, galera, ficou famoso. Ficou sabendo, Manny? Fiquei sabendo do cara que mora logo ali. Eu só tô te contando isso no começo porque a internet não para de falar disso e acabou chegando um monte de meme, mas é o seguinte, seja bem-vindos ao cinema dos memes e vamos nessa. Mano, né, eles começaram a vender. É a skin, né, pra você aderir ao estilo de vida. Eu vi uns caras postando, tipo, deitado na rua, eu acho, mano, como assim, véi? Sabe não de que eu achei? Na Centauro, porque é esportiva. Pera, eu não peguei essa. Ah, mulher, a mulher era maromba. O Simpsons adivinhou, sabia? E eu não tenho nada, só esta lata. Eles previram. Sim, tô ligado, ó lá. Tá, pelo menos tem gente pior do que eu. Mano, olha isso, como o Simpsons previu. Ah, mas ele sempre prevê em tudo, né? Tá, foi devagar. Não, foi suave, foi suave. É, foi suave. Foi suave, tipo, mano. Foi suave? Eu f*** a água caindo no notebook, não. Não, não, calma, calma. Kamekamehá, filho. Mas como se ele é asiático? Eu acho que o que tem a ver com vai voltar nele asiático. Fazer cálculo, se o Homem-Aranha consegue... O pior que ele ainda é usar óculos, mano. É verdade, ele usa óculos. Todo mundo que usa óculos é mais inteligente, é óbvio. Quem é o negão mais gostoso do Brasil? Sai de bolo! Mohamed, Yoshibibi... Eu não tinha entendido o que ele falou, mano. O que acontece comigo também? Eu tô de máscara e bom, né? E o cara me reconhece também, eu não entendo. O cara me reconhece, o cara tá andando na rua, cara. Vê uma montanha andando. Quem que vai ser? O cara tem duas opções. O cara fala, bom, montanha não é. E eu não sou nenhum bloco pra achar isso. Pode ser quem? Pode ser o Gordox. Ele reage muito, mano. Eu tô muito louco. Olha, eu não usei nenhuma droga. Eu sei que montanha não anda. Mano, ele tá desce, hein? E tá rolando um eclipse, eu não vi nenhuma notícia disso. Os caras marcando o Gordox, que foi desviar, acabou a gasolina, mano. Nossa, entrou em órbita, velho. Morde! Cadê meu dedo? Olipe. Aí já fizemos uma piada? Não, não, não vem falar do meu dedo. O cara chegou de viagem na pousada, né? Aí disse, pronto, vou mandar uma mensagem pra minha mulher. Aí escreveu um torpedo, aí na hora de enviar, ela apertou o número errado. Aí o telefone caiu no celular de uma mulher que tava saindo do velório do marido dela. Quando a mulher leu a mensagem, a mulher de maior, a mensagem tava escrito assim, Amor, cheguei em paz, viu? Não. Não se preocupe não, está tudo bem comigo. Não, não, não. Você vem semana que vem, tá? Nossa, mãe. Aí fudeu. Agora traga pouca roupa, porque aqui tá um calor meio insano. Morri. Não achei. O que foi isso? Na moral. Eu acho que a dança é do TikTok, mano. Calma, vamos ver o replay. O cara nem gostou. Aí tá. Aí ele se jogou, entendeu? Aí ele se jogou. Tomei um tiro. Oh, eles falam que onde tem um Fusca sempre tem outro. Deixa eu dar uma olhada se eu acho outro por aqui. Tá vindo outro Fusca branco ali. Outro Fusca branco lá. E tem dois Fusca branco parado ali. Não, 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 pera aí. Os caras tão se repetindo. E lá atrás tá vindo o quê? Mas isso daí é programação, mano. Tá spawnando o mesmo carro. Isso é louco. Gente, acho que era feirão de venda de Fusca na cidade. Eu tô vendo uma calça de mulher lá atrás de você. Você só coloca isso quando você vai ter mina aí, velho. Não tem ninguém aqui. Mano, não tem problema você estar com uma mina aí, velho. Mas se a gente perder é com pessoa. Eu não fui bebê. É afiliado. Foi embora. Quê? Luísa, para. Você trouxe a mina e vai jogar o outro carro. Mano, o louco é realmente feliz. Aí você vai lá no Gordox, mano. Tá jogando esse gordinho. Mano. Esse gordinho, mano. Esse gordinho. Tá aí uma pessoa da hora pra chamar pro cinema. Gordox, mano. Ele deve estar pensando nas outras. Como aquele mendio conseguiu aquela mulher, mano? Mano, eu ainda acho que deve ter alguma história por isso. Aí tem alguma coisa. Não é possível. Você tá louca de Fifi, né, querendo descobrir? Eu acho que ela só ficou na vibe, mano. É igual quando um deus desce, tá ligado? Pra pegar uma, nasceu um... Um boto cor de rosa, tá ligado? E aí nasce um semideus, é isso. É assim, vai nascer um semideus daqui a pouco, rapaziada. Vai vir o Hércules aí, o Aquiles. O maluco é brabo na geografia, né? Ela, se arruma, você vai conhecer minha mãe. Eu? Você é louco. O que é isso? É isso aí, ó. Ela colocou ele dentro do carro, deu água e ele ficou desse jeito. Para com isso, né? Mas você viu? Não, para, esqueça de ser assim. O mendigo tem uns dentes mal bonitos. Para com isso, gente, mano. Já que a gente tá nesse assunto ainda, eu vou falar a verdade. Eu sei o que rolou. Ele assiste o programa do Defante, é isso daí, ó. Ah, não desenrola com a internet. Pra conseguir uma menina. Aí, ó, você vai ver. É. Tem uma parada que eu acho legal. Você gosta de linguiça de porco? Nossa. A minha eu não lavo já tem dois meses. Calma aí. Olha. Nossa. Tá vendo isso, cara? Eles riram, mas funcionou. Que isso? Antes a joelha, cara. Coelho, cara. Mas com todo respeito, ele deve lavar, tá? O It chama ele no esgoto assim. Nossa, eu brisei total. Joga uma aguinha no p***. 40 e tantos metros de altura. Mano, olha isso, cara. Aí, o cara que acompanha você nas alturas, aí pra ver. Você não tola meu cinto, mas não vai cair, não. Então, o que é? Mano, o que foi que tem um outro super-herói lá que tem uma águia? Ó, a gente fica pensando. Tipo, deve ser mó da hora ser pássaro, né? Mas imagina a altura. Eu tenho uns bagulho ruim com a altura. Eu não consigo, mano. Só de ver, minha mão começa a suar. Mano, esse bagulho aí nem ia me aguentar também, ia envergar. Menino pode trampar na telecom, mano. Time inimigo. Relaxa, só falta um cara, o cara. Mano, olha isso, tio. Olha, olha, olha. Não dá tempo. Mano, eles são mó engaçando todo mundo. É brinquedo isso, né? É nada, pô. É, pode ser carrinho de controle remoto. Olha o tamanho da sombra, é? É, é sim. Não é carro. Não, mas pera lá, é brincadeira agora. Era o Optimus Prime, mano. Mas nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos, quem não tem base vai cair. O satanás quer derrubar as pessoas. E quem não tomou... Mano. Pega? Caramba, irmão. Que vence, mano. A galera ficou em choque. Logo do break, mano. Liberdade não é ter duas asas, e sim ter duas rodas e ter o domínio de andar numa só. Fica a frase aí de reflexão pra você dormir mais calmo depois da janta. Entendi. Quem tem asa não pode voar com uma só. Mas a roda, assim... Como que você vai andar com uma roda só? Você nunca viu um monociclo? Nossa... Isso daí nada mais, menos. Isso daí nada mais, nada menos. Meu Deus do céu. Isso daí nada menos... É isso daí. É o Avatar. É o meu Fap. Feito com sucesso. Mano, eu duvido que esses caras não batiam. Que horrível, mano. Bom dia. Eu quero te fazer uma pergunta. O senhor sente o peixe aí nessa vara? Eu posso pegar... Eu senti a sua vara? A cara ficou sem graça. A carinha dele. Muito fofo. Eu não aguento mais essa minha vida. Eu quero voltar, moleque. Eu quero voltar. O quê? Nossa, o tamanho. Mano, deixa o tamanho paz. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu tô bom, mano. Na moral, velho. Mano, uma colherzada de pau ele tá levando. A gente tem que falar sério que... Mano, respeita o **** da mãe. É o que eu acredito nisso, né? Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, cara. Eu com 21 anos e algumas preocupações. Meu pai com 21, casando com a minha mãe, sem emprego e sem plano pro futuro. Pior que era assim mesmo, né? Minha mãe casou com 17. Eu acho tão lindo, mano. Mano, é muito bonito, cara. Nossa, agora que eu vi a careca do cara brilhando. Mano, esse cara pega qualquer mina que ele quiser ir na balada, mano. Só perde com o mendigo, mano. De verdade. Sei lá, só dê, tia. Como conseguiu um namorado? O que é isso, cara? O que? Cara! É o mais oratório que eu já vi. Nossa, eu não aguento mais esse bagelho. Nossa, cara. Indo pro primeiro dia de aula em Gotham. Que tatuagem é essa no seu braço? Que tatuagem bonita, parabéns. Primeiro dia sem usar máscara no mercado. Ai, os trejeitos que você pega com a... Cara, que eu peguei muito dinheiro. Esse cara foi muito esperto, mano. Muito bom, mano. Você sabe, né, que eu sou viciada no joguinho do Pokémon, né? E eu saio, às vezes, pra caçar Pokémon e... Isso, João, tira essa menina de partida. Deixa eu achar um mendigo. E em um desses dias eu fui caçar Pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do Pokémon. Gente, tipo... Não, não falou, cara. Se fosse de um mendigo... Era mais plausível. Ih, a gente começou a se pegar, ela começou a beijar minha barriguinha. Aí ela meteu assim... Fala o plural de decimal. Sério, é um, mana? Aí eu falei... Eu não sei o que é plural. Que filho da... Olha lá, Oscar, comecei no meu primeiro dia. Espero que dê tudo certo. Tem aquele clássico também, da mina falando... E aí, mendigo, vai me comer hoje, não? Mano, verdade. Vou pra baile de favela pra acertar pros mendinguinhos. Vai, 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 vai. Fala aí, coroa. Não tem jeito. Quer me comer hoje, não? Não. Envelheceu muito mal esse meme, nossa. Não. Todos estão com cola. Aí só sobrou isso aqui, que tá sem cola, que dá pra fazer. Ah, os caras é fogo, né? Colocaram cola. Pois é, rapaziada, vocês estão ligados? Agora mudou uma coisa aqui no canal. O quê? Agora é vídeo todo dia. Então agora, sexta e sábado, tem vídeo também, tá? Nesse mesmo horário, como vocês pediram essa semana pra testar. Então, se vocês gostarem, apoiarem, a gente continua. É isso, galera. Não se esquece de se inscrever e compartilhar o canal aí. Um beijão e até a próxima. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E tamo junto. Beijo na bunda. Eu ia falar de novo. Valeu, mano. Toca aí. Ai, a Yves não deixa. Toca aí, vem você hoje. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.